E te ver passar assim por mim, não sabe o que é sofrer Tem que ver você assim, sempre tão linda Contemplar o sol no teu olhar, entender você no ar Dá certeza de um amor, me achar do nada Você tem teu carinho, eu me sinto sozinho Eu me afogo em solidão Oh Ana Júlia Oh Ana Júlia Nunca que eu te tenho a ilusão De ter você pra mim Me acorrendo a previsão Do nosso destino Passando o dia te esperar Você sempre notar Quando tudo tiver fim Você vai estar com o cara Um alguém sem carinho Será sempre um espinho Eu tento meu coração Oh Ana Júlia Oh Ana Júlia Oh Ana Júlia Eu sei que eu não sou quem você sempre sonhou Mas vou ter conquistado o seu amor Tudo pra mim Oh Ana Júlia Oh Ana Júlia Oh Ana Júlia Jura, jura, jura